Boa tarde, fiel, boa tarde, boa tarde, boa tarde, olha, a UOL soltou uma informação, será? Acho difícil, mas eu quero saber a opinião de vocês, tá ok? E também acabou de soltar no UOL que Paulo Fonseca, não há chance dele vir para o Corinthians, tá ok? Mas, antes, se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua opinião que é muito importante, seu like, mas a sua opinião é a mais importante, tá ok? Sobre o que eu vou falar agora, JJ pode pintar no timão, segundo a UOL? Eu vou rodar a vinheta, 30 segundos, vai se inscrevendo no canal, que eu vou mostrar a postagem que o pessoal da UOL colocou, tá ok? A gente já volta, 30 segundinhos, se inscreva no canal, notificações, venha acompanhar a partida de hoje do Corinthians contra São Bernardo conosco ao vivo, tá ok? Vamos torcer junto pelo Coringão. Então, roda a vinheta. Música É isso aí rapaziada, boa tarde Duas notícias, uma eu já tinha antecipado E é fato E a outra foi que o UOL publicou Vou mostrar o Twitter pra vocês Mas o que é fato, que eu sei que Eu já havia antecipado antes Ontem ventilaram o nome do Paulo Fonseca Eu falei que o Paulo Fonseca não viria pro Corinthians Eu já vim dizendo isso há tempos E o Fabrício Romano É um jornalista com muita influência No futebol europeu Muitos contatos Publicou no seu Twitter a mesma coisa Tá? Deixando claro que a chance de Paulo Fonseca Assumir o Corinthians é zero Que o português vai permanecer na Europa Ele começa a estudar as propostas que está chegando pra ele de clubes europeus Então, Paulo Fonseca não vem pro Corinthians Ontem a Marília Ruiz levantou, né? Segundo informações dela dentro do clube Sobre o Rui e sobre o Paulo Fonseca O Paulo Fonseca Eu já havia descartado outras vezes Segundo as informações que eu tinha E realmente ela se conclui, né? Se confirma agora Com a publicação do Fabrício Romano Chance de Paulo Fonseca no Corinthians Zero Ok? Mas O que acontece? A UOL publicou No seu Twitter Que o JJ Resolveu ouvir A proposta que o Corinthians tinha pra ele Segundo Essa Veja bem Não sou eu que estou dando essa informação, não Eu até não acredito Que ele virá, pra ser sincero Mas Essa publicação Que eu vou mostrar pra vocês E aí vocês tirem as suas conclusões Tá ok? A minha opinião Eu vou manter a mesma Tá? Mas eu quero que vocês vejam A publicação Tá ok? Segundo Essa publicação do UOL Como vocês podem ver na tela Com sondagens de clubes da Ásia e da Arábia Saudita Jorge Jesus informou a diretoria do Corinthians Que está disposto A sentar E ouvir O que os dirigentes Têm a oferecer Para ele Arroba UOL Esportes Minha opinião Minha opinião O que faria o JJ mudar de ideia? Porque ainda tem dois meses aí pra ele curtir de férias Vamos dizer assim, né? Porque o contrato dele acaba em maio E se algo fez ele mudar de ideia É porque Sua agência já deve ter avisado ele Olha, não tem proposta da Europa pra você Só a Ásia e a Arábia Saudita São ligas que Só financeiramente que são interessantes Eu acho que com um cara de mais de 60 anos de idade Que já ganhou dinheiro Já rodou o mundo aí Talvez não seja tanto a prioridade dele Só o dinheiro, né? E sim a projeção Minha opinião Minha opinião sincera pra vocês Eu não estou falando que a UOL está mentindo Por favor, não é isso? Só acho que o JJ não vem É um achismo Mas Abre um precedente, né? Abre um precedente Da mesma forma que eu Cravei que o Paulo Fonseca não viria Segundo as informações que eu vi no passado Essa aqui eu fico um pouco atrás da orelha Eu não sei o que dizer pra vocês Eu tentei falar com algumas pessoas Assim que eu vi a publicação Ninguém me respondeu nada Ninguém me atendeu Volto a mostrar a reportagem Tá aqui, ó Com sondagens de clubes da Ásia e da Arábia Saudita Jorge Jesus Informou a diretoria do Corinthians Que está disposto a sentar e ouvir O que os dirigentes têm a oferecer para ele Créditos da UOL Esportes Tá ok? O que dizer? Corinthians volta até uma cortina de fumaça São nomes vindos de todos os lados O JJ era o número 1 da lista Todo mundo sabia disso Isso não é novidade pra ninguém Também não é exclusividade de ninguém isso Mas O que faria JJ mudar de ideia, gente? Por saber que em maio não terá Até o momento não surgiu nada da Europa pra ele Será que é isso? Porque ele fica na Ásia Na Arábia O cara vem pro Brasil Se ele estiver bem financeiramente Que deve ser o caso do JJ Eu, particularmente Nessa notícia eu fico em cima do muro Até que alguém me dê alguma informação mais concreta Quero saber a sua opinião Você acredita Ainda que JJ pode pelo menos ouvir Sentar a conversar com o Corinthians E ter a possibilidade de treinar o Timão? Deixe nos comentários aí a sua opinião Qual a sua opinião? A minha? Eu acho que não A não ser que Realmente Ele não tenha Já tenha sido sinalizado pra ele Que não haverá propostas na Europa E aí Entre ficar na Ásia Na Arábia Saudita Na Emirados Árabes Ele Com certeza deve ter uma vida financeiramente muito tranquila Ele opte de trabalhar no Brasil Tá ok? Aí sim Eu acho que o Corinthians cresce E cresce muito nessa história Eu quero saber a sua opinião Deixe aqui nos comentários É muito importante Tá ok? Tem jogo hoje, hein? Corinthians e São Bernardo ao vivo 10 para 9 Estaremos aqui fazendo pré-jogo Transmissão ao vivo Depois do jogo E nosso Tradicional pós-jogo E qualquer notícia que surgir durante a transmissão Nós vamos trazer pra vocês Tá ok? Tamo junto E vai Corinthians E é E é E é E é E é Obrigado.